Jedi Survival não saiu do jeito que a gente queria, né? Mas eu vou te mostrar uma configuração top pra você conseguir jogar. E nós vamos de 12400F, Geostar H610MH, 16GB 3600MHz 2x8 Game Orion, SSD A400 da Kingston de 240, placa de vídeo da Gigabyte RX 6600XT, fonte Cougar 750W 80 Plus Gold e gabinete Game of Duty Live com 3 fans. E essa config tá saindo por R$ 5,897,95. Agora deixa eu te mostrar como que o Jedi Survival vai rolar. No 1080p na resolução épica, ele tem de boa a 64,70 FPS sem problema nenhum. Agora no Quad HD com o FSR2 ligado, tá indo aí numa média de 67 FPS no Quad HD. Uma configuração super balanceada que vai conseguir fazer rodar muitos jogos em Quad HD.